Fala pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo, lembrando que na indicação a gente compra e venda, apenas um bate-papo. O pessoal pediu para falar da DASA, DASA oportunidade, baseado no que a gente vem estudando. Para quem assistiu todos os vídeos deve ter percebido que eu falei várias vezes do fundo duplo, reteste em região de acumulação. Então saiu daqui, foi lá em cima no 4,08, voltou na mesma região e está tentando romper as médias, 2,75 aqui. Tem que fechar acima e claramente jogar em direção ao topo anterior. Vou colocar um outro gráfico aqui para vocês verem a semelhança, empresa do mesmo setor. Olha aí a Vível. Temos aqui um fundo, foi lá em cima no 3,18, voltou na mesma região de fundo e quem pegou aqui, colocou no bolso 25% até o momento. Com o volume aumentando juntamente com a cotação. Percebem? Agora vamos voltar para a DASA 3, olha lá. Agora vamos ver a L3, para quem não viu o vídeo, olha lá. Quantos e quantos exemplos de subiu, voltou no fundo e dando uma esticada de novo, entende? Então fica ligeiro aí, pode ser uma baita de uma oportunidade para catar um trade que não andou ainda, com o stop abaixo do fundo prévio. Então está compensando bastante, dá uma estudada mais a fundo na DASA 3. Região de suporte mínima 2,50, então abaixo de 2,50 tem que estopar. Aonde que interessa? Fechamento acima de 2,75, vira as médias para cima e consequentemente começa a fazer um trabalho bem semelhante a Vível. Abraço, valeu!